A partir deste sábado, o comércio, bares e restaurantes em Ipatinga vão fechar. O prefeito tomou essa decisão em função principalmente dos números de casos suspeitos de coronavírus na cidade. São 365 de acordo com o último boletim epidemiológico. Por isso, essa medida para conter o avanço da transmissão do novo coronavírus. Então, sobre o que pode abrir, o que tem que fechar a partir deste sábado, eu vou conversar com o secretário municipal de serviços urbanos e meio ambiente, Agnaldo Bicalho. Obrigada, secretário, por prestar esses esclarecimentos aos internautas do ZUG. Então, o que deve fechar a partir deste sábado, ou melhor, a partir da meia-noite desta sexta-feira, sexta para sábado? É isso aí. Como regra, o comércio estará fechado para atendimento à população de Ipatinga. Qual a finalidade dessa medida? Evitar a aglomeração de pessoas e evitar o deslocamento de pessoas. O deslocamento, o uso do transporte coletivo, a acumulação das pessoas nesses locais é o que causa o contágio. Então, o que a gente quer é que as pessoas fiquem em casa. E entre as pessoas estão o proprietário do comércio e o comerciário. Nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas que trabalham no comércio, que vão poder ir para casa e evitar o contágio. Então, como regra, o comércio estará fechado. Mas a população não precisa se preocupar, porque o comércio, daquilo que é essencial para a manutenção da nossa vida, continuará aberto. Supermercado vai continuar aberto? Vai continuar aberto. As pessoas não precisam ficar nessa correria ao supermercado. A Associação Supermercadista de Minas Gerais, a Ames, acabou de anunciar. Os supermercados têm estoque para fornecer alimentação por mais de 60 dias. Não precisa correr, não há risco de desabastecimento de alimentos. Poderão funcionar açougues, poderão funcionar padarias, poderão funcionar farmácias, drogarias, os pet shops. As lojas que vendem produtos de alimentação para os animais poderão funcionar. Então, esses locais, os depósitos de gás, os depósitos de água mineral, todos esses locais estão garantidos o atendimento. E não é o atendimento só para o telefone, não. Você pode buscar seu gás se você precisar. Não há essa preocupação. Vamos tomar cuidado. O que nós estamos fechando é aquilo que não é essencial para a manutenção da vida. Bares e restaurantes, então, a partir de meia-noite fechado? É, às 23h59 o decreto entra em vigência. Então, a gente pede até que a população não vá no bar hoje à noite. Isso é um risco muito grande. Os números provaram isso. Os jovens estão indo para os bars à noite e estão se contaminando. Estão indo para os shows e estão se contaminando. Então, nós estamos fechando a partir das 23h59. Então, evita hoje, porque a partir de amanhã nós não poderão funcionar. E é bom dizer isso. A padaria funciona. A padaria e um bar dentro. A padaria pode funcionar. Mas aquela lanchonete que vende bebida alcoólica, que tem aquele monte de mesa lá, ela não poderá funcionar. Deverá fechar. Então, o comércio que tem duas finalidades juntas. Uma é emitida, a outra é proibida. A parte proibida tem que fechar obrigatoriamente. Secretário, o decreto também fala em prestação de serviço. O que não pode. Tem dúvidas a respeito de salão de beleza, esmalteria? Vamos por calma. Por enquanto, esses locais não estão proibidos. A prestação de serviço está sendo permitida, desde que ela não cause aglomeração. Se ela causar aglomeração, nós vamos utilizar do decreto para pedir o fechamento do local. Então, se você tiver um salão, funcione com o mínimo de pessoas. Não é possível juntar as pessoas lá. Se aglomerar, está proibido. A aglomeração de pessoas por força do decreto está proibida e a gente vai fiscalizar. É importante dizer que a prestação de serviço tem que continuar, porque tem serviços que são essenciais. Você pode ter um entupimento de esgoto na sua casa, você pode ter um problema de falta de água, você pode ter um problema de queda de internet. E hoje parece que a internet é mais importante do que a comida e a água. Então, esses prestadores de serviço poderão prestar serviço. Na casa, a loja vai estar fechada e pode ter alguém atendendo o telefone. Mas não pode ter atendimento presencial. É o atendimento domiciliar para que a pessoa possa ficar na sua quarentena ou no seu cuidado, realmente dentro de um conforto necessário. E nesta sexta-feira, a partir das duas horas, vai ocorrer uma ronda pela cidade. O que vai ser essa ronda? A gente gostaria muito que todos os comerciantes cumprissem a determinação do órgão de vigilância sanitária. Não é uma determinação do prefeito, da prefeitura, é uma determinação do órgão sanitário. É para o bem da população. Então, vamos respeitar. Mas para aqueles que insistirem em funcionar, hoje, a partir das 14 horas, a ronda de prevenção formada pela fiscalização da Sesuma, os agentes da Secretaria de Segurança Cidadã e a Polícia Militar, nós vamos percorrer. Lembrando que os estabelecimentos que descumprirem o decreto vão dar sujeito a multa de 100 UFBI, 11.900 reais, que será aplicada automaticamente a estabelecimento, podendo, inclusive, ele ser interditado naquele momento, caso insista em permanecer. Nós não temos interesse em multar ninguém. A gente quer que as pessoas respeitem e respeitem a vida. Outra coisa importante. Sábado, domingo e segunda, o transporte coletivo circulará normalmente, mas circulará com horário de domingo e feriado, aquele horário mais reduzido. Ok? Vai ter transporte coletivo? Vai. Mas você pode pegar e olhar a sua agendinha e olhar o horário de domingo e feriado. Secretário, especificamente sobre feiras livres? A partir de hoje já está proibido o funcionamento de feiras livres. Então, feira hoje do Bom Jardim, não vai funcionar. Feira amanhã, sábado, do Veneza, não vai funcionar. Feira livre domingo do Canaã, não vai funcionar. Ah, e a feira do Ipatingão, que vende os produtos para alimentação da população, hortifruti e grangeiro. Funcionará limitado ao horário até as 15 horas, só para a venda dos produtos. Mas aquela feira da noite, que tem aqueles bares, aquilo não será possível. Somente a parte da venda de alimentação. Muito obrigada, então, secretário, pelas informações. ZUG, conteúdo o tempo todo.